Olá meus queridos irmãos. Hoje faremos a leituras dos Salmos 16 e 17. Para que a alegria venha reinar sobre seus lares, onde houver tristeza Deus vai trazer alegria. E o que representa os Salmos 16? Vejam. Salmos 16. Salmo messiânico de Davi, se ele se regozija nos santos que estão na terra, em sua própria redenção futura do inferno, no fato de que Deus não permitirá que seu santo, seu messias, o veja a corrupção, e na plenitude da alegria que é encontrada na presença do Senhor. As pessoas também perguntam. O que nos ensina o Salmo 16? Resposta. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Aqui o salmista mostra a importância de não só louvar o Senhor, como também bendizê-lo e mostrar aos que o rodeiam, como é importante ter Deus sempre diante de si. Ele garante que ao ter Deus ao seu lado, jamais será abalado. E assim faremos a leituras dos Salmos 16. Salmos 16. 1. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. 2. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à Tua presença. 3. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. 6. As linhas caem-me em lugares deliciosos, e sim, coube-me uma formosa herança. 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, ou até os meus rins me ensinam de noite. 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 11. Far-me-as ver a vereda da vida, ou na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. E assim fechamos a leituras do Salmo 16. Seguimos para a leituras do Salmos 17. Fechem seus olhos, e fale com Nosso Senhor, e façam seus pedidos durante a leituras das orações. Seguimos aos Salmos 17. Leituras dos Salmos 17. E o que representa o Salmos 17? Vejam. Salmos 17. Davi suplica ao Senhor que ouça a sua voz e que o proteja dos homens do mundo. Davi tem esperança de ver a face de Deus em retidão. Oração de Davi. As pessoas também perguntam. Qual a explicação do Salmo 17? Resposta. O Salmo 17 é um Salmo de apelo, onde o salmista implora a proteção e misericórdia do Senhor durante uma ameaça de morte, quando seus inimigos o perseguiam. Ao contrário de alguns outros Salmos, em nenhum momento Davi tem dúvidas de que Deus o ouve e irá lhe livrar de seus inimigos pelo julgamento divino. E assim faremos a leituras dos Salmos 17. Salmos 17. 1. Ouve, Senhor, a justiça, lá atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. 2. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, lá atendam os teus olhos à razão. 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. 6. Eu te invoque e, ó Deus, pois me queres ouvir, e inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em te confiam dos que se levantam contra a tua destra. 8. Guarda-me como a menina do olho, e esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. 10. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. 11. Têm-nos cercado agora nossos passos, e baixaram seus olhos para a terra. 12. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. 13. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada. 14. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. E assim fechamos as leituras dos Salmos 16 e 17. Pessoal, inscrevam-se no canal, deixem seus likes, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre as próximas postagens. Um forte abraço a todos, e fiquem com Deus nosso Senhor. E até os próximos vídeos.